E fala galera, eu sou o Dash e bora lá para mais um vídeo aqui para vocês e hoje trazendo galera a BabyFlock X Que eu trouxe ontem o vídeo aí, a review completa aqui do site, onde eu vou deixar todos os links aí para vocês na descrição E que está aqui galera, na pré-venda na grandiosa Pink Sale, ó Faltam aí 3 dias e 7 horas para terminar aí a pré-venda aí da BabyFlock X E essa daqui galera, tem 15% aqui de BabyFlock, olha só isso aqui ó Tem todas essas informações né, ela é um centro artístico próspero para NFTs como mercado aí O nosso comandante pode comprar e vender suas criações exclusivas né Tem aí o BFX Village, que eu vou mostrar aqui a vocês todos os detalhes também aqui ó Você clicando pode participar, mas o meu primeiro link já vai ir direto lá para Pincelho, aqui já tem um contrato ó E aí, quem é o BabyFlock X né, é um da inovação enquanto a comunidade do mundo cripto e a da arte digital Ela é fundada com base nos princípios da criatividade, inclusão e visão do futuro A BabyFlock X é mais do que apenas uma meme coin IT né, um ecossistema vibrante onde os usuários podem explorar, criar, criar e criar e conectar-se como nunca antes Tem aqui as características né, da aldia, que tem aí o BabyFlock X Village Onde você já pode estar adquirindo aqui também galera, NFTs né, você clicando aqui Ah não, aqui é o papel branco, white paper né, aqui ó BabyFlock X, onde você vai conseguir né, aqui é o Pintar NFTs Você pode ver aqui ó, esse aqui ó, BabyFlock né, tem aí 0.35 BNB Clicou, você pode estar adquirindo aí o danado né, tem todas as informações aqui ó Olha só isso aí, tem a descrição ó Mais informações aqui, como é que funciona O marketplace, o marketplace ó Esse daqui galera, seria aí, que eu vou mostrar pra vocês aqui, as caixas do Misteriosa né A BabyBox Collection, que a gente já vai ver ó Que se a gente descer né, como é aqui, tem a opçãozinha aqui tanto de comprar, vender e leilão né Cada NFT dentro da BabyBox é o único Caixa BB, que eu vou mostrar pra vocês aí também né Você vai ter esse recurso aí, uma coleção de NFTs exclusivos Que serve como expressão de essência da comunidade BabyFlock X Royalties queimados né Tem aqui também o Pintuar e Fazenda NFT e o acesso VIP aqui Todas as informações, eu vou deixar o link aí do vídeo anterior também pra vocês Aqui ó, a caixa aí é BB aberta Olha só aqui esses NFTs que tome galera Clicou, a gente já vem pra cá né Olha só aí ó Tem acesso aí a todos esses danados Essa coleção aí do BabyBox Né, fim daquela aqui a 12 dias e 5 horas Que acaba aqui 0.2 ó Você pode aqui ver todas as informações Olha só aqui ó Que contém aí ó, séries né Todos esses aqui ó BabyFlock Rex Tem todas as numerações de cada um Top demais aí Aqui o BabyFlock Rex O BabyBox Desse ano, vamos ver mais informação aqui dos tokenomiga Que é importante, 5% é 3% de marketing 2% aí de recompensas NFT Ou seja, vai ter as recompensas em NFTs também Nenhum tokens aí de equipe e LP bloqueado Tem aí o nome né O supply ó Já com Safou Auditorei KYC Que a gente pode ver até aqui mesmo No Pink Sailor né Tá em top 8 galera No momento que eu estou gravando aí o vídeo Safou Auditorei KYC ó Por uma das grandiosas né Consult Solid Profit ó Auditar tudo ok KYC aí verificado tudo dos conformes Deve ser demais Eu vou tirar aqui o World Depp Que eu falei ontem né Fase 1 aí Dentre eles aí O lançamento Introdução Formação comunitária né Renúncia ao contrato Pré-venda de Pink Sailor Aqui nós estamos né Pré-venda de Pink Sailor E vai listar aí CG e CMC Fase 2 Desenvolvimento do Depp completo né Introdução de novos NFTs Perfeitos grandes Amas Fase 3 aí Lançamento aí Do Village Metaverse NFTs Concede acesso exclusivo né Grande celebração E nesse ponto Ninguém pode nos parar Comunidade aí grandiosa né Vou deixar o link Sair na descrição também Aqui do Twitter Já conta Deixa o acesso aqui de novo Com quase aí 3 mil seguidores Aqui ó No Twitter E o Telegram aí Quase 6 mil também Aqui nesse grupo E nesse novo grupo Quase 3 mil Eu vou deixar todos esses links aí Pra vocês Então Vindo aqui Vocês já podem aí Conectar aí A sua carteira né Coloca a quantidade Que deseja aqui ó Vem aqui na opção De compra com BNB E aí você vai adquirir A quantidade que você deseja Com a terno aqui A pré-venda né Vai aparecer aqui Um botãozinho De Klein né Pra você clamar Os seus tokens Clamou Já vai direto Para a sua carteira Aí é só colocar O contrato Que você já vê aí Todos os seus tokens Lá Certo galera Então aí Top mais Sem falar aqui Do Softcap né De 10 BNB Já tá mais de 30 Galera Onde é só isso daí Sucesso aí Total aí O Babyflock X O XX né Sem venda privada Sem fichas de equipe No Bullshit Né Então aí Marketing aí Agressivo De marca Olha só Aqui Mais de 500 influencers Aí todas as estatísticas aí Que amanhã também Trago mais Outro vídeo aí Pra gente tá acompanhando Aqui A Babyflock X Valeu Tchau 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 Tchau